A movimentação da Polícia Científica aqui de Aparecida e também do ML é porque aqui aconteceu um homicídio na Avenida Hortêncio. A fita zebrada já está aqui porque isola o local onde aconteceu esse crime, uma rua. E fica em frente a um colégio que, de acordo com a polícia, também que já está aqui no local, tem uma câmera de monitoramento e o corpo caiu embaixo dessa câmera. Possivelmente, essas imagens, se ainda foram captadas, poderão ajudar a polícia a desvendar esse caso, porque esse homem foi morto com três facadas. De acordo com a família que está aqui no local e não quis gravar com a gente, conversou, estão todos abalados. Esse homem tinha 35 anos de idade e trabalhava como um chapa. Aqui mesmo, próximo, ele morava a duas quadras com a mãe. Ele é Massisley dos Santos Ramos. Agora, ali do outro lado, também há a polícia militar, fazendo o circo do outro lado. Sabemos que aqui nessa rua não tem só a câmera de monitoramento aqui do colégio, não. Tem de uma distribuidora de bebidas e de um supermercado e ainda de uma farmácia. Ou seja, tem muito monitoramento e qualquer movimentação, mesmo à noite, é claro, pode ter sido captada. Não há outra informação, nem se foi alguém de carro, a pé ou de motocicleta. E é claro que qualquer denúncia anônima neste fato aqui é muito importante para saber o que realmente aconteceu antes da morte desse homem. Uma outra informação é de que Massisley, infelizmente, né, gente, já tinha sido preso e era envolvido, sim, com o uso de entorpecente. Então, vamos lá.